Oi, tudo bem? Vamos fazer esse delicioso lanche de mandioca. A gente vai precisar de uma quantidade de mandiocas cozidas apenas com o sal. Ralamos no ralador fino, esse que a gente rala cenoura. Precisa de um ovo e 200 gramas de queijo mussarela ou queijo que vocês preferirem. Misturamos. Colocamos também duas colheres de sopa cheia de amido de milho. Vocês podem colocar o que vocês preferirem, tá gente? De tempero tipo pimenta, calabresa, pimenta do reino, cheiro verde. Se você não usa fritura, pode assar no forno, na sanduicheira dá super certo também. Depois que misturar bem, esse é o ponto. Passamos na mão um pouco de manteiga ou óleo. Modelamos as nossas bolinhas. É muito simples e rápido e um lanche incrível. Depois disso a gente vai levar pra assar na manteiga ou óleo ou margarina, o que vocês preferirem. Apenas coloque um pouquinho mesmo, tá? E simplesmente colocamos as nossas bolinhas. E agora é só virar do lado pro outro. Deixar a cor que vocês preferirem. Eu só espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo!